O teu corpo é sensual Não estou a brincar, eu estou falando sério Porque eu só quero te amar Vou te amar, vou te amar perdidamente Receber-te em meus braços como quando eu recebo um presente Vou te amar, vou te amar como um louco Te ter sempre junto a mim e acariciar seu lindo corpo O teu rosto me fascina, os teus beijos são doçura Tudo que eu vejo em ti é só carinho, é só ternura Não, não estou a brincar Eu estou falando sério Porque eu só quero te amar Vou te amar, vou te amar perdidamente Vou te amar, vou te amar como um louco Vou te amar, vou te amar perdidamente Vou te amar, vou te amar como um louco Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar